Bora começar mais um vídeo de comprinhas plus size, dessa vez da Cisla, uma marca brasileira, autoral, né? Que vende online, entrega pra todo o Brasil e que vende uma moda curvy e plus size. A Cisla tem muitas peças super antenadas aí dentro das últimas tendências, vira e mexe, eles lançam coleções muito bacanas e específicas. Inclusive no site não vende só moda casual, vende também moda festa, moda pra academia, moda íntima, vende de tudo um pouco, minha amiga, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês peças que eu escolhi lá no site pra diferentes tipos de ocasião, pra mostrar pra vocês que dentro de um único site a gente já consegue encontrar de tudo um pouco. São peças muito legais dessas últimas coleções, né, que a Cisla tem lançado. Então já chega chegando, deixa o seu like no comecinho do vídeo, minha amiga, que me ajuda muito a continuar gravando pra vocês. E se inscreve no canal, que é de graça e tem muito conteúdo aqui pra você. Vou começar falando dessa camisa que é a que eu estou usando, gente. Uma camisa que tem tudo a ver com as tendências aí dos anos 90, início dos anos 2000, que tá voltando com tudo, né? Esse look all jeans da camisa com a calça que eu coloquei, vou mostrar pra vocês logo, logo. Mas essa camisa eu gostei bastante, ela é de um jeans 100% algodão, ou seja, não estica, não tem elastano. Ela tem essa lavagem, né, bem clássica mesmo, bem jeans lavado, mas sem muita firula. Tem bolsos funcionais na frente, ela é oversized, ou seja, ela é maior do que o nosso corpo de propósito. E eu gostei demais do jeito que ela ficou no corpo, minha amiga. Eu vesti o tamanho G4, na Cisla, geralmente eu sou o tamanho G4 em 99% das peças, sempre me veste super bem. E a gramatura desse jeans é bem alta, então é aquele jeans grosso, bom, sabe, minha amiga, que você pode bater na máquina, sabe? Aquele jeans das antigas, que assim, podia ser raiz que o jeans ficava impecável? Pois é, essa camisa é nesse tipo de jeans e a calça que eu tô usando com ela também. Essa calça é no modelo butt cut, vocês já ouviram falar, gente? É quase uma wide leg, um pouco menor, né, do que o wide leg, né, do que a pantalona, né, como muita gente diz. É do mesmo tipo de jeans, tá? Então é um jeans super bacana, super versátil, na mesma lavagem, inclusive, as duas juntas ficaram incríveis. E eu gostei bastante também desse rasgo no joelho, eu acho que deixa um ar de despojamento muito bacana pro look. E o meu tamanho dela é o 52. Também em jeans e também referência aí dos anos 90, eu comprei uma jardineira no site da Cisla. E uma jardineira clássica, gente, daquelas bem retrô, sabe, bem vintage. Super bacana. Ela tem uma lavagem muito legal, vestiu muito bem no corpo, tamanho G4. Tem bolsos funcionais tanto na lateral, quanto atrás, quanto esse bolsinho aqui na frente. E, gente, eu achei que a modelagem dela ficou perfeita, super despojada, mas na medida certa. Eu dou sempre uma dobradinha na parte de baixo, né, da perna ali, pra dar um arremate. Mas ela vai até o pé normal, né, gente? Eu gosto de dar esse arremate nas peças. E eu gostei bastante do jeito que ela ficou no corpo. Eu coloquei ela com uma t-shirt, que eu já já vou mostrar pra vocês, que eu gostei bastante também. Mas dá pra usar até com camisa por baixo, sabe, uma camisa social, por exemplo. Pra ficar um ar mais, assim, podre de chique, mas ainda despojada. Eu gosto bastante desse efeito visual. E vocês? Vocês curtem jardineira? Me conta aí nos comentários. Com a mesma blusa da jardineira, eu usei essa saia, gente, plissada, que assim, berra o meu nome, sabe, gente? Eu gosto muito de ter peças versáteis no meu guarda-roupa. Falo sempre aqui com vocês da importância da gente valorizar o nosso din-din, comprando peças que vão pra diversas ocasiões, dependendo dos complementos. E essa saia é uma dessas peças. Vocês estão vendo que ela tem uma textura, né, além de ser plissada, mas uma textura mais acetinada, sabe? Um brilho nela. E isso faz com que ela seja muito versátil pra usar, por exemplo, com um tênizinho, uma t-shirt pro dia-a-dia, mas também com um salto e uma blusa mais elaborada pra noite, pra um evento social à parte, que você queira estar elegante. Ela veste muito bem no corpo, o tecido é plano, não estica, tem zíper lateral, então facilita muito na hora de se vestir. E ela também é no tamanho G4, como as outras peças. Daí sobre a blusa, né, a t-shirt, gente, a Cisla tem muita t-shirt legal, sabe? Nessa vibe despojada. E essa eu achei, gente, muito da linda. Ela tem uma textura diferenciada nesse tom de cinza, meio mescla, meio um pouco mais escuro, talvez, com essa estampa belíssima na frente, né, com o escrito. Eu gosto muito de usar t-shirt assim, não só com jeans e camiseta bem básico, mas também, por exemplo, com a saia, pra dar um contraponto, sabe? De um look, um high-low, que é aquela coisa de uma peça podre de chique com uma peça mais tranquila, mais, sabe, levinha. Eu gosto bastante disso. Gostei do comprimento dela, vocês viram aí no corpo, né? Ela é mais compridinha, não é cropped. E também é no tamanho G4. E eu queria fazer aqui uma menção honrosa, que eu também mostrei aí em vídeo, do top que eu peguei lá na Cisla também, gente. Esse top de renda maravilhoso no tamanho G4. Ele é estilo sutiã mesmo, tá, gente? É uma lingerie, mas é uma lingerie que super dá pra ficar à mostra. Uma coisa que eu gostei dela é que, além de ser uma renda muito bonita, muito bem feita, ela também tem a lateral larga, gente. Então, comporta bem aqui as gordurinhas embaixo do braço. Se você tem essa gordurinha, você vai se sentir tranquila usando esse tipo de sutiã. É assim, não tem aquela sustentação de um sutiã, sabe, que dá um upgrade nos petiolos. Mas é daquele tipo de peça que vai te deixar muito bonita, muito confiante, assim, segura com a sua imagem. Se você quiser que ela apareça um pouco com uma blusa mais transparente por cima, sabe? Ou se aparecer um pouco da alça, né, que a alça dela é linda. Então, eu gosto de ter esse tipo de lingerie no armário, que pode aparecer de propósito, que não fica desleixado, pelo contrário, fica super bonito. Eu gosto bastante e também é no tamanho G4. E agora uma peça pra você que tem dificuldade de encontrar peças mais arrumadas pra eventos sofisticados, elegantes, e que precisa desse tipo de peça no armário pra ter ali um coringa, pra quando tiver um casamento de última hora, sabe? Um evento mais formal. Minha amiga, a Cisla lançou esse vestido. E assim, foi amor à primeira vista quando eu vi no site. Primeiro porque eu achei a estampa dele muito bonita, esse floral. Mais destrutivo também, né? A Cisla tem isso de lançar estampas clássicas como floral, porém, um floral diferenciado, sabe? É nesse tom de roxo, né, que tem também um lilás, tem o verde, tem o amarelo. E ele é de um ombro só, todo drapeado na parte de cima. Tem uma sobra de tecido que deixa um drapeado bonito na área do busto. E embaixo, ele é pliçado, gente. Vocês estão vendo aí como é que ficou no corpo? Ele tem zíper lateral, ou seja, super fácil da gente conseguir se vestir sozinha, né? Não precisa ficar pedindo pra ninguém ajudar e tal. E o tecido é tipo um crepe de seda, sabe? Então, é aquele tecido bem levinho, mas que ao mesmo tempo que dá esse movimento, essa transparência, tem, obviamente, um tecido por baixo, né? Um forro pra gente ficar segura. E eu gostei muito do jeito que ele ficou no corpo, também tamanho G4. Por mim, a Cisla podia lançar um desse de cada cor, podia lançar liso, estampado, que eu queria todos, gente. Realmente, é um modelo coringa pra gente usar em vários eventos sociais mais elegantes. E por último, mas não menos importante, um outro vestido também, que eu achei muito bacana lá do site da Cisla, é esse daqui, gente. Que é um modelo que, assim, eu acho que ele funciona em 10 de 10 corpos diferentes, sabe? Não tem um corpo que esse tipo de modelo de vestido não fique bem. Eu escolhi na cor roxa, mas tem preto também no site. Ele tem lastex no busto, né? Então, comporta diferentes tamanhos de busto. Vocês sabem que eu não tenho muito peito, mas eu tenho as costas largas. Então, eu gosto desse tipo de peça, porque eu acho que comporta diferentes tamanhos de busto. Tem a manga mais princesinha, com punhozinho muito do fofo, gente. O tecido é um tecido mais encorpado também, não é muito fininho demais, entendeu? Então, deixa a gente, assim, mais arrumada mesmo, sabe? Uma carinha de arrumada. E a parte de baixo dele é solta, meio evazê, mas nem tão armadinha, né? Mais retinha. E eu gostei bastante da cor dele, principalmente, tanto que eu escolhi o roxo. Mas o preto dele também é lindo, gente. Também tamanho G4. E esse foi o vídeo de comprinhas da Cisla, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que a gente ainda tá com o cupom ativo. Eu tô com uma ação muito legal da Cisla lá no Instagram. Esse vídeo aqui não é patrocinado. A Cisla não sabe nem que eu tô fazendo ele. Mas eu quis trazer as peças pra cá, porque eu sei que vocês, galera do YouTube, também gostam desse tipo de vídeo, mostrando as peças no corpo e tudo mais. Mas pode usar o nosso cupom lá do Instagram. O cupom é CLUBEDACINDERELA. No site da Cisla, você vai ganhar 10% de desconto na sua compra lá no site. E, como eu disse, lá tem de tudo um pouco. Gente, é moda festa, é moda praia, é moda pra academia, é de tudo um pouco. Então, eu acho isso bem bacana. A grade é estendida e elas enviam pra todo o Brasil. Me conta aqui nos comentários qual dessas peças você mais gostou. Se você curte o site da Cisla, me conta o que você pretende comprar por lá. O que você ainda vai esperar um pouquinho aí pra uma ocasião especial. Comenta aqui que eu vou adorar conversar com você. E aproveita que eu tô deixando aqui do lado outros dois vídeos pra você ver depois desse. Porque você é muito bem-vindo aqui. Um beijo e até o próximo! Aproveitar que eu já tô prontinha com o meu lookinho que eu já tô saindo, gente. Beijo! Tchau! Tchau, tchau.